Música Alô meu povo, vai começar de novo É cavalo pulando, é touro rodando Na que bancada a galera gritando Alô meu povo, vai começar de novo É cavalo pulando, é touro rodando Na que bancada a galera gritando É cavalo pulando, é touro rodando Na que bancada a galera gritando Quero ouro rodando, sou pai bem pra alma Só pateando e rodando, todo mundo alegre Pra sair do avião, aqui não tem lugar pra deixar da solidão Eu só trouxe alegria e cheguei agora Se tiver desqueza, vou meter a espor A poeira levanta, vai subindo pro céu O cavalo é valente, o touro é cruel Da na que bancada a povo faz o tendel Quero todos gritando, baixando o chapéu Da na que bancada a povo faz o tendel Quero todos gritando, baixando o chapéu Alô meu povo, vai começar de novo É cavalo pulando, é touro rodando Na que bancada a galera gritando É cavalo pulando, é touro rodando Na que bancada a galera gritando E é a cavalo pulando, é touro rodando É a cavalo da cavalo pulando Eu só trouxe alegria e cheguei agora Se tiver desqueza, vou meter a espor A poeira levanta, vai subindo pro céu O cavalo é valente, o touro é cruel Da na que bancada a povo faz o tendel Quero todos gritando, baixando o chapéu Da na que bancada a povo faz o tendel Quero todos gritando, baixando o chapéu Alô meu povo, vai começar de novo É cavalo pulando, é touro rodando Na que bancada a galera gritando É cavalo pulando, é touro rodando Na que bancada a galera gritando É a cavalo pulando, é touro rodando É a cavalo pulando, é touro rodando É a cavalo pulando, é touro rodando Obrigado.